Nós temos contato, vamos com mais entrevista por aqui na programação com a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, a Letícia Raup, que está na linha conosco. Boa tarde, presidente, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Rede Social da Rádio Gazeta. É um prazer estar com vocês nessa tarde. A gente agradece aqui também pela possibilidade do contato e para conversarmos um pouco hoje à tarde. E o assunto que também nos leva para essa conversa, presidente, é sobre a questão envolvendo falta de medicamentos. Esse é um problema que o Conselho tem acompanhado, é uma situação que a gente pode dizer que ainda está ocorrendo. Enfim, queria que a senhora trouxesse para a gente contextualizasse um pouco da percepção a respeito dessa situação envolvendo falta de medicamentos. Na realidade, a falta de medicamentos é uma preocupação que já vem aí desde o início do ano. A gente teve os primeiros relatos que chegou através dos nossos grupos técnicos de trabalho, no grupo técnico dos farmacêuticos que atuam na saúde pública, que atuam a nível hospitalar, que atuam nas farmácias comunitárias, nas drogarias, farmácias de manipulação. Desde o início do ano, desde fevereiro, a gente vem tendo esses comunicados por parte dos profissionais farmacêuticos da falta de alguns medicamentos. E a gente percebe que este aumento teve agora, com a entrada do inverno, principalmente por causa das doenças respiratórias, alguns medicamentos também entraram em falta, como por exemplo os antibióticos, os antialérgicos, os analgésicos, que também aumentaram em função do problema respiratório que vem, né, juntamente com a entrada do inverno. E quando a gente fala, assim, de falta de medicamentos, enfim, a gente fala em relação, não sei se vocês têm esse detalhamento, mas é em hospitais, é farmácias, enfim, é para o tratamento de pacientes internados, ou é para aquela pessoa que está com algum sintoma em casa, vai em busca de atendimento, numa farmácia para adquirir, ou no postinho, não sei se tem como se ter, assim, uma clareza de em quais situações isso tem ocorrido. É que o que acontece, nós temos falta de diversos insumos. Alguns insumos, algumas matérias-primas, alguns produtos acabados que estão em falta, né, eles são apenas de uso hospitalar, e aí a gente tem aí relato de falta, por exemplo, de anestésicos, falta, por exemplo, a nível hospitalar de soro, que é utilizado como veículo para administração de medicamentos, Então, se tem esses relatos a nível hospitalar, a nível de saúde pública, aí nós temos, né, o atendimento àquelas farmácias das unidades básicas, onde a população retira os medicamentos que são fornecidos pelo Ministério da Saúde, dentro dos programas municipais aí, dentro de uma lista de medicamentos, a gente tem aí o relato de falta, por exemplo, de antibióticos, de analgésicos, e essa falta também do produto acabado, a gente tem encontrado em diversas farmácias aí, que tem o atendimento para aquisição. Então, o que que a gente tem orientado? O farmacêutico, ele é o profissional que faz o atendimento, que cuida do paciente, que utiliza medicamento, então ele pode, muitas vezes, fazer uma intercambialidade de medicamentos. No caso dos medicamentos que requer, né, que necessitam a prescrição médica, que tem que ter a retenção da prescrição, como, por exemplo, os antimicrobianos, os antibióticos, o que que acontece? Este, o profissional farmacêutico, ele não pode fazer a intercambialidade, né, de sal. Então, o que que a gente orienta? Que a população, quando for fazer a consulta médica, que já peça opções ao próprio médico de uma alternativa de tratamento, né, para aquela doença, para aquela causa terapêutica que ele vai necessitar utilizar o medicamento, que tenha outras opções para que não tenha que retornar ao médico prescritor no momento que ele chega numa farmácia pública para retirar o medicamento, ou que ele vá fazer a aquisição numa farmácia comunitária, numa drogaria, que esse medicamento esteja em falta e ele não possa fazer a adesão ao tratamento e, consequentemente, ter a melhora daquele quadro clínico que ele vem necessitando da medicação. É uma situação realmente delicada, né, e claro que isso acaba dependendo também de local para local, muito também a ver com até a própria logística de distribuição desses medicamentos, né? O que que acontece? Nós temos vários fatores que hoje, né, motivam e a gente vê o impacto da falta desses medicamentos. Um deles, a nossa matéria-prima que a indústria brasileira produz, ela vem importada, né, a matéria-prima, o insumo, vem, 95% vem de matérias-primas da Índia e da China. Então, a indústria não tem o sal para poder industrializar e preparar esse medicamento acabado, que vai para as distribuidoras, para que as distribuidoras façam toda essa logística a nível de Rio Grande do Sul e de Brasil, distribuindo para as farmácias públicas e privadas e também a distribuição a nível hospitalar. Outra situação que pode ocorrer também, essas matérias-primas, elas vêm com uma cota de importação e depende da liberação da Anvisa em portos e aeroportos para que dê o aval, a liberação, para que esses insumos possam realmente ir para a indústria, para que ela possa entrar numa escala de produção. Nós temos toda essa logística aí que acaba sendo prejudicada. As próprias distribuidoras, a gente percebe também outro fator que tem acarretado a falta de medicamentos, a indústria, ela produz por uma demanda. O que aconteceu? Com a pandemia nos anos aí de 2020, 2021, devido ao uso da máscara, a população acabou não tendo sinais e sintomas de problemas respiratórios que a máscara acabou protegendo. Então, a gente vê, pelo relato de alguns colegas farmacêuticos que nos reportam ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, que muitos dos medicamentos, como xarope para tosse, antibióticos, esses dois anos acabaram vencendo, sendo descartados. E o que aconteceu? A indústria diminuiu a sua produção porque não estava tendo... Então, nós temos todo o fator econômico, que também envolve a falta de medicamentos. Então, normalizou esses estoques ainda. Com esse ano, a diminuição, a restrição do uso da máscara, o que aconteceu? As pessoas começaram a ter sinais e sintomas, começaram a ter contato com novos vírus que não tinham e passaram a adoecer mais. E o que acontece? A indústria agora que está também começando a normalizar a sua produção para atender a toda essa demanda do inverno. Então, são vários fatores. É a falta de matéria-prima, a dificuldade de logística, de distribuição. A própria guerra da Ucrânia também acaba impedindo essa logística e essa dificuldade da importação das matérias-primas também, que ficaram prejudicadas. A gente tem aí... A China ainda teve há pouco tempo o lockdown novamente, que é um dos maiores fornecedores de matéria-prima. E aí a gente tem que pensar também em termos de políticas públicas a nível de Brasil. Hoje, nós não temos nenhuma indústria farmoquímica que produza essas matérias-primas para que a gente não dependa de outros países para ter o insumo, para que a nossa indústria farmacêutica produza o medicamento acabado, este que a população reconhece e utiliza. Então, nós temos que pensar aí também, como, por exemplo, o soro, tem um baixo custo de produção para a indústria, que muitas vezes ela não tem esse interesse em produzir. E aí a gente fala também, não só da falta de medicamentos por parte da matéria-prima e do insumo, mas nós temos também a falta de embalagens. Muitas vezes a indústria tem a matéria-prima para produzir o medicamento, mas ela não tem a embalagem para fazer o envase do produto acabado para poder fazer a distribuição. Então, e o soro, que é de baixo custo, então a gente vê aí a possibilidade de, de repente, os laboratórios públicos, que hoje não estão mais em funcionamento a nível de Brasil, que, de repente, se tenha aí uma retomada para que esses laboratórios públicos possam passar a produzir esses medicamentos de baixo custo que a indústria hoje não tem interesse. Então, são vários fatores que quem nos escuta aí hoje pode verificar que acarretam na falta dos medicamentos. Alguns já estão sendo normalizados os seus estoques. recentemente, aí, nós fizemos uma pesquisa aqui no Conselho para ver com os farmacêuticos de todas as esferas públicas e privadas como está a falta de medicamento. E a gente vê, assim, que tem se normalizado algumas moléculas, algumas substâncias, mas que outras passam a entrar em falta também. E aí, quem lidera são os antibióticos esse ano. E aí, a gente vê a falta também em alguns, principalmente, em termos de soluções aí. São aqueles utilizados para os medicamentos infantis. E também aí é um risco, né, não ter o medicamento para adesão para que faça o tratamento de forma correta, utilizando o medicamento certo, na hora certa, na dose certa, para realmente buscar aí uma saúde que o medicamento pode trazer esse benefício aí. Bom, só para a gente fechar, eu lembro de, em diversos momentos, no ano passado, no auge da pandemia, diretores de hospitais, falando sobre a dificuldade de adquirir determinados medicamentos, e justamente citando essa questão da oferta e da demanda, e do aumento muito alto no preço desses medicamentos. Há algo observado também nesse sentido, até nos medicamentos de acesso à população, de aumento de preço nesses medicamentos? O que que acontece? Os medicamentos, eles têm uma época do ano, normalmente, em abril, sai uma lista de medicamentos, porque hoje, o medicamento, ele é regulado, tá? E ele tem um preço máximo ao consumidor. Então, é aprovado este aumento uma vez por ano. Mas o que que a gente percebe, né? E algumas vezes, algumas empresas conseguem aí dar um desconto maior pelo medicamento, o que tem acarretado o quê? Uma diminuição nessa margem, o preço máximo ao consumidor sendo tabelado, não podendo trabalhar fora, né? Porque tem uma legislação que se faz cumprir, e a diminuição dos descontos que a população pode entender aí como realmente sendo um aumento do medicamento. Mas o medicamento, ele é tabelado no Brasil. Então, o que a população pode estar certa é a diminuição do desconto e não um aumento real. O aumento real ocorreu realmente no período de abril. Acho que agradecer muito aqui pelas informações à presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, Letícia Rauf. Muito obrigada por explicar um pouco mais desse cenário todo para a gente e a gente fica à disposição por aqui. a gente fica